Quem não tem cumprimento, meta a mão no arê Quem tem cumprimento, meta a mão no arê Muita isso de guerra, mas não me enlou Tá aí, tico! E aí, tico! E aí, a foda! Já sabe como é que é É verdade, boi Espeçando, não fala bem Já disse, já Com as pequinas, com as tuínas Obrigado, todos os manos, com as costas Ai, 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 ai Deixa poder madeira, é meu É melhor poder te chover, é meu Mesmo com as paredes a caí, é meu Compre meu terreno Pra construir o que é meu Deixa poder madeira, é meu É melhor poder te chover, é meu Mesmo com as paredes a caí, é meu Compre meu terreno Doze por dez Vou começar a construir já no final desse mês Se o espaço é pequeno pra mim diferenças não faz O importante é que quero ter meu comigo em paz Onde poderei me sentir mais a vontade Sem ninguém pra me dizerem Mas aí, entra muito tarde Meu povo tá no volto Se bem que não foi muito Mas já dá pra comprar E tu sabe que é cimento Uma carreira de areia que também não foi barato Mas deixa meter que a pouco levantei um quarto Vou viver mesmo já sim Vou sopor um médio que entalhe Vou cober com chapas por enquanto Visto ir e não é fácil, é muito duro É começar agora e só acabar com o futuro Os invejosos ainda te aperta E bruxos tratamento na tua boca Família, muitos não se contentam Por isso é que às vezes é bom Mas eu vizendo a toque Nem todos são nossos A visão de choque Vem de poder ajudar Mas eu sou droga Fatiga vem de sítios Que você até me encontrava O pendeiro do meu currículo Também me fatigava Cimento nunca chegava Muito material rogava Afinal o que sobrava Pegava e carregava Meu primo que lhe controlava Também colaborava Pra me trazer pra tu ir É pra ficar atento Pra acompanhar de perto Vem de novo pra ganhar E aí A obra leva mais tempo Graças a Deus a minha casa Já acabou Vem munita Só o Luiz E tem que acabar com o peço De sapo de madeira Em meu Tem loco de tesouro em meu Vem com as paredes a caíra em meu Com meu moteleno Vou construir o que é meu De sapo de madeira em meu Tem loco de tesouro em meu Vem com as paredes a caíra em meu Com meu moteleno Vou construir o que é meu Com meu amigo que cantou mano Da casa da venda Parei e pensei Juntei meu dinheiro Comprei meu terreno Num lugar mais instante Like Tipo no inferno Quando a noite chega mano Só a escuridão Não a iluminação E lá tem poucas casas Mas não vou por a minha É assim que a vida passa O mais importante É viver com o amor Fazer tranquilidade Na casa própria melhor Eu batalhei Eu estudei Agora consegui Isso eu vou construir Adeus casa derrete Adeus o sofrimento Meu dinheiro da bebida Agora vou para o cimento Ferro Chapa Vou comprar tudo isso Mas eu gritava Eu to claro Vem assim a casa vai sumindo Tendo em dia Depois o meu cumprimento levantado Tô muito contente Muito adeviado Cumprindo o tema mano Com boa postura Depois do meu bloco Eu vou passar uma pintura Meu pintado é grande Eu vou fazer um tanque dado E não me preocupo com sombra Eu não vou demanda Minha vida está em bem Aqui já é minha estrada Amarrado aquele que matou a praga Fecho Que entrego tudo ao senhor Não matei Não movei Construindo o meu senhor Traço a mim uma sala Casas e várias cozinhas E uma varanda Não me importa se é distante de Luana O mais importante É que os povos em Angola E agora é minha Havana E agora é minha Havana É que os povos em Angola 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 E assim... Boa noite, eh!